A CIDADE NO BRASIL Baby, cê me conhece Quanto mais chapado, mais sincero Quanto mais louvado, mais te quero Não importa o tempo, eu te espero Baby, não se abresse Mas para com tudo esse mistério Me deixa saber se isso é sério Juntos construímos um império Não quero metade linda, eu quero tudo Agora não mais tarde a gente fez o mundo Desmonto teu ser em mim, sério, continua assim Se contento com pouco linda, eu quero o mundo Aponta pra onde a gente vai Que hoje já você quem escolhe Odeia quando cê sai Você é a única que me aguarda Reclama que eu só ligo quando tô fudido da cabeça Mas cê só atende porque quer que eu apareça Então me diz onde você tá Me localiza Reclama que eu só ligo quando tô fudido da cabeça Mas cê só atende porque quer que eu apareça Então me diz onde você tá Me localiza Sabe que eu te toco igual Hendrix Você finge bem é uma atriz Mas quando sua máscara cai Você chama meu nome e faz o que sempre quis Eu não quero nada além de calma Bevo a flor da pele até no meu carma Quem eu sei que eu sou quem você chama Quem eu sei que eu sou quem você ama Sabe que não precisa de drama Sabe quem falta na tua cama Reclama que eu só ligo quando tô fudido da cabeça Mas cê só atende porque quer que eu apareça Então me diz onde você tá Me localiza Reclama que eu só ligo quando tô fudido da cabeça Mas cê só atende porque quer que eu apareça Então me diz onde você tá Me localiza Então me diz onde você tá Me localiza Então me diz onde você tá Me localiza Então me diz onde você tá Me localiza